Se a gente pensa em educação como um objeto que tem um conteúdo determinado, que tem um programa, que tem um currículo, que tem uma bibliografia, então realmente não é difícil a gente pensar na IAD como uma coisa que pode abarcar todas as áreas da educação e todos os segmentos e todos os conteúdos possíveis. Porque a gente reduziu essa palavra educação, a gente reduziu essa palavra a um objeto. Mas existe uma outra maneira de conceber educação. Que é a educação como um processo. A educação é um processo que retira o estudante de um lugar e coloca ele em outro. É por isso que a gente não gosta muito de usar a palavra aluno, porque o aluno é alguém sem luz. A origem etimológica da palavra aluno, do latim, vem aquele que não tem luz, ele não é iluminado. Então ele teria que ser iluminado pelo professor que vai retirá-lo de uma condição de trevas e colocar em uma condição de luz. Ora, não é exatamente essa a concepção de educação moderna porque ao longo dos anos e dos séculos nós fomos percebendo que os professores também são iluminados pelos alunos. Então o processo educacional é um processo onde ambos, educando e educador, saem do lugar onde eles estão e se dirigem a um outro lugar por causa da interação humana, por causa da interação social que é possível obter de uma relação pessoal. e se inscreva no canal. E aí Legenda por Sônia Ruberti